Fala rapaziadinha que assiste meu canal, mais uma vez vocês bem-vindos aqui. Galera, tá chegando aí agora uma gaiola top pra mim, apresentando o nosso amigo William Gaiolas, mais uma gaiola aí pro nosso coleirinho relâmpago representar nas rodas aí. Tá cantando muito, tá representando a nossa equipe aqui, tá representando o nosso plantel, nosso filhotinho de um ano e três meses, completou agora três meses aí de vida aí. E tá aqui galera, ó, chegou agora aqui pra mim. Caixinha aí, ó, top, fechadinha, toda lacradinha. Nossa galinha aí, ó, vou tá abrindo aqui pra vocês, mostrando pra vocês esse trabalho maravilhoso do nosso amigo William Gaiolas. Segue o vídeo. Ó, mas rapaz, aí rapaziada, toda lacradinha, show de bola pra não quebrar, pra não arranhar. Rapaz, é muito bom quando a gente, quando a gente compra uma galinha, a galinha chega bonitinha pra gente, a gente fica naquela ansiedade, rapaz, de botar os passarinhos pra cantar aí, botar os passarinhos pra cantar na gaiola. Ai meu garoto. Aí rapaziada, vou tá tirando aqui, senão vou acabar fazendo besteira. Rapaz, olha o tanto de coisa que ele botou em volta da gaiola, parceira. Isso daqui mostra como o cara gosta de fazer as coisas bem feita, pra galinha não ter nenhum arranhãozinho, não acontecer nada de errado, não quebrar, pra chegar na sua casa direitinho. Entendeu? Aí tá aqui, ó. A galinha tá no plástico. Tá mostrando pra vocês aí agora. Aí rapaziada, coisa linda. Olha que coisa linda, parceira. Olha o acabamento. Vem até com o teu nome, compadre. Aí, ó. João Jesus. Top de linhas. Rapaz, esse Will é brabo mesmo, hein. Agora eu vou colocar uma comidinha aqui, ó, pra ela. Natural Gold nosso aqui. Vou deixar no esquema aqui, eu vou botar a feira aqui dentro, hein. Isso aí, rapaziada. Então, vamos colocar a feirinha aqui dentro. Tá aí, ó. Já preparei a gaiola, já coloquei a plaquinha dele. Já tá tudo no esquema. O molequinho tá ali, ó, rapaziada. Tá ali no ninho ali, coisa mais linda do mundo, ó. Aí, rapaziada. Nosso fenômeno aí, ó. Nosso filhotinho aí, ó. Mereceu a galinha. Tá aí, ó. Certinho na fêmea, rapaziada. Certinho na fêmea. Pra semana aí, vou tá postando pra vocês a mexida que eu acertei ele. Tá? Vou tá mostrando pra vocês. Tá aí, ó. Aprontando. A galinha dele já preparada. Mereceu. Colher o meu quando merece uma galola nova, galera. Não tem jeito. O pai tem que comprar. O pai tem que comprar. Porque, ó. 170, 150, 120, 110. Passarim tá um dos líderes lá da temporada já. Com apenas um ano e três meses de vida. Acabou de fazer três meses de vida. Então, tá merecendo. Tá aí, ó. Gaiola do Willian Gaiolas. Personalizado aqui, ó. Galera, quem quiser, entra em contato com ele. O número tá aí na tela. Cara parceiro demais. Sempre acompanha aqui meu canal. Tá sempre comentando aí nos vídeos. Top de linha seu trabalho, irmão. Top de linha. Tá de parabéns. Olha os detalhes. Vamos ver se o moleque vai cantar bem na gaiolinha também, né? Tá aqui, ó. Do mioco aqui. Vou deixar pra ele. Vai ver se ele gosta, né? Show de bola, meu parceiro. Vou botar a fera aqui dentro agora. Aí, rapaziada. Já coloquei as plaquinhas. Tá tudo no esquema. Agora eu vou ajeitar a poleiração. Porque tem muito poleiro aqui, ó. Você vê que tem nove poleiros. Só são permitido num torneio sete poleiros. Entendeu? Então, eu vou dar uma ajeitada nessa poleiração aqui. Vou botar uma das minhas ferinhas aqui dentro pra poder fazer uma demonstraçãozinha pra vocês. Ver se o coleiro se adapta nela. Olha aí, rapaziada. Já ajeitei a poleiração. O que que eu fiz? Eu aproveitei que eu nunca, nunca tive um pássaro. Um coleiro que cantasse nessa parte de baixo aqui. Então, eu aproveitei que veio esses dois dormiocos aí. E deixei os dois. Entendeu? Na parte de baixo. Que eu quero ver se ele canta nesse dormioco aqui. Se ele cantar, meu amigo. É muito lindo quando o coleiro tá cantando nesse dormioco. Ele fica concentradinho cantando nesse dormioco aqui de baixo aqui. Então, eu vou forçar ele cantando nesse dormioco. Vamos ver, vamos ver. Aí, eu mantive esse de cima. Essa maritaca aqui de cima. Né? Coloquei uma... Deixei a poleiração que eu gostei. Achei bacana a poleiração. Né? Uma poleiração que a ave não fica voando muito. Não pega a briga. E o relâmpago é um passarinho que canta muito voando. Ele canta voando o tempo todo. Às vezes fica pegando uma briguinha aqui, uma briguinha aqui. Então, o que que acontece? Eu já travo ele na voadeira dele. Entendeu? Com essa poleiração. Então, eu vou manter essa poleiração aqui, ó, galera. E vamos ver o que que acontece. Eu vou botar um passarinho meu aqui dentro aqui. Pra vocês verem se... Se... Se fica bonito o poleira cantando aqui dentro. Eu não vou botar o relâmpago agora não, galera. Porque o relâmpago tá na mexida ali. E eu não vou mexer na mexida dele, não. Adeu? Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Eu mostrei pra vocês aí o relâmpago bonitinho dentro do ninho. Eu não quis tirar ele da mexida, não. Eu coloquei o general aqui só pra vocês terem uma demonstraçãozinha aí. E mais uma dica pra vocês, ó. Já que eu quero que ele fique aqui nesse dorminhoco. Ó. O que que eu fiz? Coloquei um pepino e um giló que eu sei que ele gosta aqui embaixo. Então, de qualquer forma, ele vai ter que descer pra cá. Entendeu? Se ele acostumar aqui, é um abraço, galera. Já tá aí, galera, ó. Já tá ali no pepino, tá vendo? Ó. Já tá se adaptando à gaiola. Aí ele comendo pepininho. Tranquilinho. Daqui a pouco ele vai lá no giló. É o que eu tô falando pra vocês, ó. Tudo vocês têm que ter um macetinho. Você tem que fazer o passarinho fazer o que você quer. Entendeu, rapaziada? Ó. Que gaiola top. Meu Deus do céu. Fala, rapaziada. Bom dia. Botando o nosso menininho aí. Pra dar uma destravada aí da fêmea. Dar uma desestressada. Nosso colherinho relâmpago dourado. Nosso filhotão. Completando aí hoje aí. Um ano e três meses. De vida. É. Já com as cantadinhas aí no currículo aí. De cento e setenta. Cento e cinquenta e dois. Cento e dez. Cento e vinte. Em sua galinha nova. Galinha que chegou pra ele de presente. Tá gostando do jeito que eu queria. Cantando num poleirinho de baixo. Nunca tive um coleiro cantando nesse poleirinho de baixo. Tô gostando de ver. Nosso filhotão aí. Gostando de cantar ali naquele poleirinho. Cantando bonito. Com postura. Pra fora. Breve vai pegar o canto aí do ceifador. Com certeza. Já tá cantando um tui tui bonito. Ainda tá greguinho ainda. Cantinho do pai dele. Mas já já ele tá. Tá ainda bobo ainda. Entrou na gaiola agora pela primeira vez. Não tá nem botando velocidade. Cantando meio bobo ainda com medo. Mas já já ele vai se adaptar. Novo cantinho dele. Tamo junto galerinha. Vamos que vamos. Tchau.